Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre triângulos. Então, vem comigo! Você já percebeu como os triângulos estão presentes no nosso dia a dia? Em muitas construções, sinalizações de trânsito e até mesmo na música? Isso é porque o triângulo é uma figura super importante na geometria. Ele possui várias características que permitem um melhor equilíbrio, resistência, firmeza, som... Mas isso vamos ver em outros vídeos dessa série sobre os triângulos. Vamos começar, então, compreendendo o que é um triângulo. Bom, eles são os polígonos que possuem três lados. Podemos encontrá-los de várias formas, como você pode ver aqui. Então, para diferenciá-los, utilizamos duas classificações. Quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Vou começar te mostrando a classificação quanto aos lados. Observando as medidas dos lados de um triângulo, existem três possibilidades. Eles podem ser todos iguais, todos diferentes ou dois iguais e um diferente. Cada um desses casos recebe um nome especial, como eu vou te mostrar agora. O triângulo equilátero é o mais famoso dos três. Ele possui três lados de mesma medida. Vale lembrar que, além dos lados iguais, todos os triângulos equiláteros também possuem três ângulos iguais, que medem sempre 60 graus. O triângulo isósceles possui dois lados com medidas iguais. O lado diferente é chamado de base, e ela pode ser menor ou maior do que os outros dois lados. Isso não faz diferença. Nesse tipo de triângulo, os dois ângulos da base são iguais entre si. Ah, uma observação importante. O triângulo equilátero é um tipo especial de triângulos ósceles, onde a base tem a mesma medida dos outros dois lados. E o triângulo escaleno é aquele que possui três lados com medidas diferentes. Simples assim. Ele não tem nenhuma característica especial. Apenas três tamanhos diferentes para cada um de seus lados. Agora, vamos observar os ângulos dos triângulos e classificá-los. Aqui também são três possibilidades. Eles podem ter três ângulos agudos, um ângulo obtuso ou um ângulo reto. Vamos ver como se chama cada um desses casos. O triângulo acutângulo possui três ângulos agudos. Atenção, que não precisam ser três ângulos iguais. Apenas três ângulos com medidas menores do que 90 graus. Como esses aqui, esse triângulo é o tipo mais comum, aquele que a gente mais vê desenhado por aí. O triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, como esses que eu estou te mostrando agora. Observe aqui que não é possível construir um triângulo com dois ângulos obtusos. Portanto, o triângulo obtusângulo é formado por dois ângulos agudos e apenas um obtuso. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Esse é o mais famoso dessa classificação. Ele possui muitas características especiais, mas esse tipo de triângulo é assunto para um outro vídeo. Agora um resuminho bem rápido para você não esquecer. Pausa o vídeo e tire um print dessa tela. Existem duas formas de classificar os triângulos. Quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser equiláteros, isósceles ou escalenos. E quanto aos ângulos, eles podem ser acutângulos, obtusângulos ou retângulos. Lembrando que todo triângulo é classificado nessas duas formas. Então, esse triângulo aqui, por exemplo, ele é isósceles e também é obtusângulo, tudo bem? Agora é com você. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal. Mas se gostou mesmo, 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 compartilhe esse vídeo com a galera para todo mundo ficar fé em triângulos, igualzinho a você. Ah, a gente também está lá no Instagram, sempre com publicações bem interessantes sobre diversos assuntos. Segue a gente por lá. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.